Salve, salve galerinha! Começa mais um vídeo pra vocês aí, vou olhar a lente da câmera aqui, aí deu uma chuva escada aqui, eu tava aqui tirando umas fotos galera. Quem acompanhou o último vídeo aí galera, foi trocando o cubo da roda traseira, quem sabe o tornado costuma trincar esse negócio né, trincar, espanar, no meu caso fez os dois, e tem coisa, e espanou onde vai o desrolamento. Eu não continuei o vídeo galera, porque tava na correria, até desmontei a caixa de ar, o suporte aqui da bateria, inclusive essas coisas, deu uma limpada. Porém galera, eu só não terminei de gravar o vídeo pelo o seguinte motivo, como eu vou pintar o chassi, acho que nessa ou na outra semana eu vou fazer a pintura do chassi, e vou tá desmontando ela, aí eu resolvi, eita que tá chovendo pra caralho, chovia não, chovia escando né, parar aqui um pouquinho. Igual eu falei galera, como eu vou fazer a pintura do chassi galera, eu resolvi ir, deixar, pra terminar o vídeo, na hora que eu vou fazer a desmontagem, a montagem toda dela, eu vou fazer tudo em casa galera, eu vou tá mostrando pra vocês acompanhar aí, montagem e desmontagem, parou, tem dois, aqui,川al, e que vai de cara casa, baita, ele vai vir atrás de 1nc, TXT, 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 соп pastors, TXT, TXT, e aí por isso que eu não terminei de gravar já que eu tenho que fazer tudo de novo né e aí galera mesmo a originalzinha é uma moto muito boa de força a primeira dela vem praticamente só no cabo segundo assim só você fazer um quebrão né eu não tô postando mais vídeos de grau galera e vocês sabem tá saindo a lei doida aí de querer proibir postar no youtube instagram essas coisas do tipo aí por isso não tá fazendo mais os vídeos só tô meio que repostando os antigos no instagram depois eu vou tá deixando aí galera o instagram pessoal pessoal não é no caso o que eu vou tá postando as coisas agora vai ser esse outro tá bem galera aproveitando aí quero deixar o canal aqui de um parceirão aí é o kendall o nome do canal dele é tio k da ninja se não me engano vou tá deixando o link dele aí galera que ele é um parceiro aí tá dando a força pra nós também ele tá começando agora quem puder se inscrever lá para ajudar ele minha cidade ruim também que tá acontecendo isso aí galera só tempo de chuva só chuva 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 Ian아 o cara da minha corte é é realmente eu não teve que parar de novo ele e lá onde quer tá chovendo eu qui muito tá eu vou dar perfora com a chuva ali Galera, uma coisa que até hoje eu tô apanhando nessa moto É esse freio da frente dela, rapaz No caso eu andava muito na moto pequena, né, antigamente E tô andando nessa daqui Pra quem não é acostumado, pelo curso de suspensão, na minha opinião O freio da frente muda totalmente o comportamento, sabe Aumentando muito o risco de cair Tanto que eu caí já com ela uma vez por causa disso Desse freio Vamos lá, vamos que lá tá churrando Vamos pra cá Galera, uma moto também boa de embalo, galera Pra quem gosta de viajar Depois eu quero fazer um vídeo aí Ser uma boa moto pra ter em 2022 Vou tá explicando pra vocês aí Quero fazer um vídeo só disso, né Das minhas experiências com ela Essa aqui eu tive um azar, né, infelizmente Essa aqui, igual eu tava falando, galera Tive um azar com ela Pra pegar com motor ruim É Mais ou menos Vou essa daí, uai Relíquia Muita montadinha aí, galera Eu acho que é uma das mais top morrinhos É essa daí, ó Deixar Amém. Queria tirar uma foto ali, galera, mas tem muita gente aí, parece que também tem um guardinha ali, esse pai acaba reclamando com nós ali. Oi, galera, tá bem, né? Você tá vendo, eu tô dando uns rolezinhos mais aleatórios, né? Que a motinha só fica mais parada, né? Quando eu saio com ela só do serviço pra casa, tanto que ela nem carrega tanta bateria direito, né? Por isso que eu tô dando uns rolezinhos pra... Até hoje, galera, a única coisa meio que eu fiz foi cuidar dos reparos dela, sabe? Os últimos anos não cuidam da motoca, aí meio que a conta caiu só pra mim. Aí até hoje eu não mexi nada que eu queria nela, né? No caso eu tive só mais uns garros, né? Uma coisa que eu quero tocar é esse guidão, apesar que parece que é o original dela, porém eu tomei um capote e amassou. Tá bem tamanho cheinho, sabe? Eu quero aproveitar e tocar ele. Vou colocar o mesmo modelo aqui. Tá até pensando em colocar aquele que esbarra da Ox, né? Que é mais grandão. Mas no final das contas eu acho que vou pôr o originalzinho, saco? Pra deixar ela um pouco assim mais voltada ao original. Mas com pegada bem bacana. Olha as motocruis aí. Senter motos. Tá equipadão, rapaz. Tchau. 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 A visão da bichuga, deixa eu ver se eu consigo tirar uma porta assim Tá nóis Pois é galerinha, eu vou voltar fazendo esse vídeo por aí O próximo aí vim provar vocês vai ter a desmontagem da motoca Como eu falei, essa semana talvez pra outro eu faça esse serviço aí nessa